Sanker! Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Pode ir pra parceiro, eu já chego, meu aliado Aqui tá a luz, só que você não é iluminado Porque o bagulho é louco, aqui eu te interno Fazer de point line, vai direto pro inferno Aê, cê bate e sabe que aqui você corre iluminado O Star Wars, o lado escuro da força Então, cê tá ligado que pra mim ser demente, não Sou o Darth Vader, eu te mato com o poder da mente Aê, aê, só que essa empatia faria Usa o poder da mente, sua mente tá vazia Só que aí, tá sério, eu vou ter que te gastar Chega na roda cultural, mas aqui pega o mic que não sabe improvisar Quero que você se foda, tá ligado no momento Pode até tá vazia pra preencher de conhecimento Então, cê tá ligado, cê louco parceiro No verso aqui, você some que acelerar É Star Wars e sua mira é pior que a dos clones Aê, aê, aê Só que meu parceiro agora pode pá Não passa o sufoco, tá vazio, pode pá Preenchimento eu coloco Mas não tem problema, parça Porque aqui eu não me iludo Vou encher a sua mente, é somente com conteúdo Ah, cala sua boca, cê louco parceiro Cê chega agora, apaga mico Que enche a minha mente, minha mente é boa Essa porra aqui não pinico Então, cê fica quieto, moleque Cê sabe que esse é o corte explodindo Sua cabeça é um tiro no espaço, estrela da morte Cala sua boca, parceiro Pega suas imagens interna Me ligo, não é sua mente, é sua boca Porque só sai merda Então, cala sua boca Esse aqui é o improviso Quem nasceu pra ser é o parceiro Nunca vai ser mito Ah, cê tá ligado, cê louco parceiro Agora, aqui é outro dos meus Não vou ser mito, só que esse fato Eu só agradeço a Deus Então, cê tá ligado, cê louco parceiro Agora, aqui você some Eu vim pra ser, eu não vim pra ser mito Eu tenho meu talento e garanto com meu nome Vamos fazer diferente hoje, rapaziada Mas Lu, tudo contigo Aí, aí Ó, é Star Wars, sabe que eu não sou seu fã Cê é um Jedi falso e aqui eu sou padawan Então, cê tá ligado, ó Que cê é moleque É Star Wars, aqui você não sabe fazer um rap Só que parceiro, mantém a sua postura Você assistindo Star Wars, eu fazendo rap na rua Então vai tomar no seu cu Não se entristece Moleque, na moral, pega aí, mano Vê se cresce Porra, cala sua boca Cê não vê que isso é cabaça É Star Wars, ideologia que eu levo até pro espaço Cê é entendendo o mal do ser Bem inteligente que eu falo de espaço Ele vai responder a sua mente Pode ir pra parceiro, só que aqui eu não tô à tona Se o bagulho é espaço Explosão de supernova Entendeu essa porra? Tem referência pra te explicar Porque o mito hoje tá interstellar Ah, cala sua boca Que aqui eu não sou seu fã Cê veio pra ser estrela Sou maior Sou até barã Cê é entendendo o meu plano Que pra mim cê é bom grau Só que o dia cê explode O oxigênio acaba é do sol Ok, parceiro Só que agora eu te apago Você não vai ser estrela Porque você não é um astro Entendeu, parceiro? Essa aqui é a referência E os meus versos sempre estão em ascendência Aproveita o seu momento Que tá gravado num vídeo Não é astro comigo Cometa suicídio Que é cada um zagueiro Essa acusão é pra se aprender Que no verso te falta o memedron Aê, da hora mesmo É mó sensacional Cometa suicídio Porque cê morre no final E o bagulho é longo Vou ter que te explicar É muita treta O cometo suicídio Explode tua cabeça Só que parceiro Você não conseguiu revigorar Por isso na batalha Eu vou ter que te explicar Eu chego aqui parceiro Fazendo a improvisação O seu rap é uma estrela É toda a constelação Ah, cala sua boca Que aqui você é menos Falar que você é bom É mentira É isso Deus tá vendo Seu rap é uma estrela Não sabe se avisar Seu verso é pequeno Comparado a Plutão Aê, aê Aê Só que aí O bagulho é louco Eu chego no revento Seu verso é estrela Apagado há muito tempo Só que tá suave parceiro Aqui é esse seu proceder Não dá nem pra enxergar Mesmo com os raios UV Que se foda perante Não se ajoelhe A padeia Fala ao por favor Mate ele Aí fica assim Eu sou cuzão Que pra mim matar Vai faltar mesmo É informação Cala a boca Cala a boca Que agora vou subir o nível Mata ele Mata ele Falar é fácil Mas é difícil Só que aí Eu chego Eu te explico Bate de frente Pro bito Mas mata que é difícil Porra tá ligado Moleque Que eu não minto Você tá aqui rimando Ou tá narrando um bingo Você tá ligado Que é seu cavaço Você não entendeu Que esse flow aí É fraco Pode aí A ideia é muito boa Esse aqui é um patinho Na lagoa Pra ganhar o parceiro Eu chego no improvisado Um patinho na lagoa Capaço morri Afogado Eu nem ligo Eu nem sei pra que você vê Eu sou patinho da lagoa Você é o patinho feio O patinho tem que se perder Com seus outros irmãos CoB Eu não sou Obrigado.